13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. O Congresso é o ponto alto da democracia do PCdoB. É o momento em que a militância toda é chamada a refletir sobre a situação do mundo e a situação do Brasil, já que o Brasil não é uma ilha, e traçar os próximos desafios para o próximo período da luta de classe no Brasil. É também o momento de analisar a trajetória do partido nos últimos quatro anos, analisando o que de positivo, mas também o que de negativo, o que de errado ocorreu nesse período, visando a perfeiçoar o que está bem e corrigir o que está ruim. Esse Congresso se dá no momento de intensificação da luta no mundo inteiro e de grandes batalhas. Uma batalha que é estratégica para o PCdoB, que está inclusive no seu programa partidário, é a batalha pela democratização da comunicação. Na preparação do Congresso, o partido definiu coletar assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular para uma mídia democrática. Esse eu acho que é um grande desafio dos comunistas na atualidade.